O futebol colombiano ainda vive um pouco à sombra de um passado bem obscuro, quando nos anos 80 os narcotraficantes tomaram conta do esporte, dirigindo clubes e contratando grandes jogadores até então impensáveis para o futebol local. Pablo Escobar e companhia usaram o esporte para ganhar popularidade entre o povo colombiano e lavar dinheiro do tráfico. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Frommi, mas pode me chamar de Giro. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Se você gosta desse tipo de curiosidade, aqui é o seu lugar. Toda semana tem vídeo novo contando histórias incríveis e curiosas. Tire alguns segundos para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, comentar e divulgar esse vídeo. Aproveite também e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Na década de 70, o futebol colombiano vivia uma crise muito grande. A falta de dinheiro e a pouca qualidade técnica dentro de campo deixava a Colômbia fora de qualquer possibilidade de lutar por uma vaga na Copa do Mundo e até mesmo pelos títulos continentais. Isso abriu espaço para que os narcotraficantes se infiltrassem nos clubes como investidores. União Magdalena foi o primeiro clube a ter dinheiro de drogas injetado na sua administração. No final dos anos 70, os irmãos Dávila Armenta, poderosos traficantes de maconha, salvaram o time da falência e o colocaram na disputa do título nacional de 1979. O Magdalena acabou em quarto lugar naquela competição. O futebol colombiano viveu o auge nos anos 80 e 90, com a geração de Rincon, Asprilha e Valderrama. Mas, ironicamente, também foi nessa mesma época que sofreram com a interferência de Pablo Escobar, dos irmãos Orejuela, do El Mexicano, entre outros que usaram os clubes de futebol para lavar o dinheiro do narcotráfico e levar a guerra dos cartéis para dentro de campo. O Atlético Nacional de Medellín foi o time de excelência de Pablo Escobar, considerado o narcotraficante mais poderoso da história da colônia. Em 1989, o clube ganhou uma Libertadores, a primeira do país, em volta em polêmica devido à alegação de manipulação do torneio por parte de Escobar. A relação do narcotraficante era tamanha que vários jogadores do Atlético foram visitar Escobar quando ele esteve preso, entre eles o excêntrico goleiro René Iguita, aquele mesmo da defesa do Escorpião. Apesar de sua enorme ligação com o Atlético Nacional, o El Patron, como Escobar era conhecido, na verdade, era torcedor do Independiente de Medellín. Quem afirma isso é Juan, filho de Escobar, que lançou um livro com história sobre o pai em 2015. Ainda em 1989, o árbitro assistente Álvaro Ortega foi morto a tiros em Medellín, semanas antes de sua morte, Ortega havia anulado um gol do Independiente de Medellín em um jogo decisivo contra a América de Cali. A federação local foi pressionada pela FIFA e pela Comebol, e o campeonato colombiano foi cancelado e não teve ganhador naquela edição. Outro clube que foi comandado por um narcotraficante foi justamente o América de Cali. O clube foi dirigido nos anos 80 e 90 por Miguel Rodrigues Orejuela, líder do cartel de Cali e arqui-inimigo de Pablo Escobar. Atrás de cada jogador, havia uma operação de lavagem de dinheiro. O América foi pentacampeão colombiano de 1982 a 1986, um recorde histórico, e também alcançou a final da Libertadores da América em quatro oportunidades, sendo vice em todas elas. O clube ficou 17 anos na lista Clinton, conhecida como a lista negra de empresas e pessoas ligadas ao dinheiro do narcotráfico de drogas no mundo, por causa da relação com o dinheiro injetado pelo cartel de Cali. Em 1983, Hermoso Tamoyo era presidente do Milionários Futebol Clube, quando foi preso em Barranquilha com uma carga de duas toneladas de cocaína. Anos depois, o sanguinário González Rodrigues Gacha, o era mexicano, um dos sócios de Escobar no cartel de Medellín, assassinou um dirigente e assumiu o comando do clube, levando a equipe a conquistar o título colombiano, o que ocorreria em 1987 e 1988. Em 2012, o clube lançou a hipótese de abrir mão desses dois títulos, ato que até hoje não foi efetivado, mas que deixa muito clara a repercussão negativa que a possível influência do narcotráfico teve no clube da capital colombiana. Além dos times citados, outros também tiveram muita influência do narcotráfico em sua história. O Santa Fé cansou de ver narcotraficantes dando as cartas na direção do clube. Em 1989, para fazer frente ao Atlético Nacional, Fernando Carrilho Valeiro comprou a maioria das ações da equipe e contratou Fred Rincon, então promessa do Tolima. Valeiro foi acusado nos Estados Unidos de narcotráfico e também foi dono de uma cadeia de farmácias que funcionavam, na verdade, como refinamento de cocaína. O Deportivo Pereira foi controlado por Octávio Piedraíta, um dos traficantes de drogas que os Estados Unidos pediram a extradição. O Deportivo Independente Medellín foi controlado por Héctor Messa, narcotraficante do cartel de Medellín. Messa foi acionista majoritário do Independente Medellín dos anos 80. Mais tarde, o clube também teve influência de Pablo Escobar. O auge da interferência do narcotráfico aconteceu quando o zagueiro Andrés Escobar, que defendeu a seleção da Colômbia na Copa de 1994, acabou sendo assassinado ao retornar para o país após a Copa. O motivo pode ter sido pelo fato do zagueiro ter marcado um gol contra que eliminou a equipe da competição. Nós contaremos essa história completa em um outro vídeo. Atualmente, o futebol colombiano respira livre da influência do narcotráfico. Em 2016, o Atlético Nacional conquistou novamente a Libertadores da América, com personagens muito conhecidos no futebol brasileiro, como o atacante Miguel Borja, que teve inclusive passagens pelo Palmeiras. Mas e você, curioso? Tinha noção de que o futebol colombiano já foi manchado pelo tráfico de drogas? Compartilhe essa curiosidade com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Deixe também o seu comentário. Queremos saber o que você acha dessa história e novos temas que você gostaria de ouvir aqui no Esporte Curioso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.